E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro, eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje eu quero fazer um vídeo trolando a minha amiga. A minha amiga Bruna tá vindo aqui em casa e eu chamei ela pra ir gravar um vídeo comigo que envolve ter um rolê de moto no meio. Ela tá bem cabreira porque eu fiz um vídeo acelerando com ela na garupa e ela não tá muito confiante não. Mas eu consegui convencer ela e ela vai junto comigo. E detalhe, ela já fica brava só de acelerar a moto, porque daquela vez que a gente trollou ela acelerando, ela pediu pra descer da moto, ela pediu pra deixá-la onde que não estava mesmo, que ela não ia continuar na garupa não. Mas daí eu peguei, sosseguei um pouco e trouxe ela pra casa. E hoje o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, em meio desse rolê de moto que eu vou estar com ela, eu vou começar a treinar grau com a MT-09. Isso mesmo, eu vou tentar aprender um pouco mais de empinar com ela na garupa. Mano, ela vai ficar muito brava, porque empinar, galera, dá muito medo, ainda mais pra quem tá na garupa, dá mais medo ainda. Já já ela tá chegando aqui e vocês vão ver a reação dela na hora que a gente começar a treinar grau no meio do vídeo. Mano, é sério, vai ser muito top a reação dela na hora que a gente começar a treinar esse grau. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperá-la chegar aqui em casa e a gente vai pegar a MT-09, que tá aqui, no jeito, esperando só pra nós causar. Vocês vão ver, mano, vai ser muito louco isso aí. Lembrando, galera, pra você aí que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, vamos esperar ela então e vamos entrar em ação. A Bruna tá chegando e a gente vai dar grau com ela na garupa, Jack. Você vai ver, ela vai ficar pistola com nós. Calma, filho. Relaxa, que a trollagem só tá começando. Toca aqui. Duas horas depois. Você tá pronta? Ah, eu tô sim, viu? A gente vai, mas se você começar com gracinha da última vez, Mike, você vai ver só. Como assim? Porque você correu muito da última vez. Tá, relaxa. Não, uma esticadinha eu posso dar, só uma esticadinha. Não, pode, mas, né, nada exagerado. Então tá, então. Não tem medo. Então fechou. Eu sei que você. Então vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. Tá, então vamos. Então vamos. Você não. Você não pode andar de moto. Você é bebezinho cachorro ainda. Bom, galera. A Bruna topou de dar uma volta comigo. Mesmo depois da última vez eu tendo corrido um pouco com ela. Ela topou. Ela falou que não é pra eu correr muito, né, Bruna? Eu vou bem tranquilo. Relaxa que eu vou bem de boa. Tô confiando. Vamos dar uma volta aí. Vamos pegar aqui a MT-09. A MT tá quase vendida. Logo, logo ela vai ser vendida. E vamos trocar por outra moto. Então, vamos aproveitar a motoca. Vamos dar um giro com ela. E vamos levar a Bruna junto com nós. Vamos pegar a motoca aqui agora. E vamos acelerar. Bom, já saímos de casa. E eu vou levar ela pra dar uma volta. Só que hoje é treino de grau, meu amigo. É treino de grau, tá ligado? O que que foi? Não, não é pra ir lá não, cara. Ué, mas eu só tô dando uma volta. Não, não é pra ir lá. Você emvinou. Relaxa. Deixa eu colocar a moto no modo A. Só fica mais arista. Ó. Mano, eu vou ficar bom no grau aí, no dia. O que que foi, Bruna? Nossa, não é muito demais. Relaxa, Bruna. O treinamento do bumbum. Nossa, sério. Mano, a MT tá bruta na puxada, né, velho? Você chega e chama no bololô com o bagulho. O que que foi, Bruna? Não, não pode parar, pai. Eu não vou parar a moto não. Você quer descer? Não, não. Para a moto pra quê? Tá bravo. Tá me cutucando aqui, tá gritando nos ouvidos. Nossa, eu tô empinando muito mal, né, meu? Nossa, eu tô empinando muito mal, pai. Eu tô passando mal, pai. Não entendi. Tô passando mal. Eu tô treinando. Não, que mané treinando você, pai? Tô treinando um grau. Hã? Ah, relaxa, Bruna. Não, não, não. Que graça tem. Tá de boa, não? Nossa, vai. Eu tô treinando, meu. Eu tô treinando. Eu quero aprender, meu. Não, não, pai. Você falou que não ia ficar. O que que eu falei? Você falou que só ia esticar, que você não ia ficar. Olha o que você tá fazendo. Mano, o motor que tá empinando, ele senta empodrado no acelerador. O que que foi, Bruna? Nossa, meu Deus, que raiva. Você falou que não ia fazer isso. Mas eu não tô fazendo, eu tô treinando. Não, não é pra treinar, mas... Eu preciso treinar, meu. Tem que ficar bom. Hã? Que raiva de fazer. Relaxa, ó. Você é louco, o bagulho anda muito, né, mano? Assusta qualquer um na garuba mesmo. Tá pedindo, pelo amor de Deus, aí que... Que que foi? Relaxa aí, meu. Uma BMW aqui, ó. Essa BMW é louca, hein? O que que vocês acham, né? Comprar uma BMW dessa aqui um dia? E o maluco tá com um pug ali no carro ali, mano. Caramba, o cara tá com um pug ali, é igual o Jack. Irmão do Jack! Você é doido o negócio, tá assombrando a motorhockey, hein? Uou, 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 você é louco. Só no acelerador o negócio tá empinando, filho. O que que foi, Bruna? O que que foi, Bruna? Fia que eu não deveria ter sido. Nossa, Bruna tá resmungando, hein, mano? Eu não fui roupear em você. Oi? Pra que que eu fui roupear em você? Tá bom, eu vou assim, pode ser? Ó, ó. Insisto, então. Assim, ó. Cabelozão, vento igual o Titanic, ó. Igual o Titanic. Segura, Bruninho! Não tá de boi, não? Opa, que eu não posso parar, porque senão você quer descer, né? Opa! Segura, boi bravo! Eita, PKMT tá... MT tá louca, gente! Nossa Senhora! E a camerazinha ali da garupa, existe ainda? Existe! Mestre! O negócio traciona demais, né, mano? No treinamento de grau, vou falar pra você. É de vance de negócio. Posta, tá? Que? Tô com dor na porta, tá? Relaxa aí, ó. Você é muito medrosa. Claro, mas... Tô só dando umas esticadinhas, que a moto empina, tá ligado? Aham? Ih, será que vai parar? Ai, meu Deus! Que que foi, Bruna? Pode estar. Relaxa, não desce, não. Não, não, não tem certeza. Nós já tá voltando. Nós já tá voltando. Olha, outra vez que eu não peguei o Uber, agora eu vou pegar o Uber. Relaxa aí, mulher. Nossa, que mulher faz drama desse jeito, mano? Tô andando mó de boa, né, gente? Você tá muito medrosa, Bruna. Hã? Você prometeu já na lista. Mas a moto empina sozinha. Eu preciso vender essa moto, urgente. Não, não, já. Anda de boa, meu. Preciso andar desse jeito. Ué, o negócio anda. Meu, que moto. O negócio corre. Vou fazer o quê? Eu já tô xingando a moto aqui, olha. Ah, relaxa aí, vai. Relaxa, Bruno. Que moço. Que moço. O que foi aí, Bruna? Nossa senhora, o corde de rir bonito, hein? Uou! Não é pra ir tomar pra lá, não é pra ir tomar. Mano, a MT é pelona, velho. E pra quem tem medo na garupa, GMT é problema, tio. Ai, caramba. Bruna, tá resmungando muito aqui, velho. Eu preciso urgente, dar um jeito de colocar um microfone dentro do capacete do garupa, tá ligado? Pra vocês ouvirem, mano, quando acontecem essas coisas. Que, Bruna? Eu sabia que não era pra mim. Ela tá falando ainda, tio. Ela tá muito brava, mano. Ela tá muito pistola. Relaxa aí, para de falar as coisas. Você reclama muito. A moto tá indo de boa, ó. Ó. Agora tá indo de boa. Agora não é velho desfilando, ó. Só nem desfilezinho. Bom, o negócio é o seguinte. Vou voltar lá pra casa, tá ligado? E vamos botar a câmera na cara da Bruna. Pra gente ver a cara dela. Na hora que a gente chegar lá. Mano, ela tá muito brava, tá ligado? Ela... Ela tá muito brava. Ela dá as horas. Ela tá na garupa ali. Chora me engana, tá ligado? Tá muito brava. Muito. Vamos de novo? Não. Pode parar, Mike. Meus, olha. Nunca mais eu confio em você. Última vez que eu não tô aí na moto. Aí você fica dando risada, meu. Você fica brincando com medo das pessoas, Mike. Olha o jeito que você é. Você é muito cagona. É cagona? Cagona? Olha o que você faz. Ô, Jay. Falou que ia empinar comigo. Treinei um grau. Um dia de treinamento de grau pra você na garupa. Olha isso aqui. Olha isso aqui de novo. De novo embaraçou o meu cabelo, Mike. Vai lá e penteia. Pega um pente ali, ó. Vou. Como? Olha o jeito que tá isso daqui. Quebra o pente. Relaxa, relaxa, relaxa. É, galera. Ela parece que não gostou muito do rolê na garupa, né? Até porque a gente treinou grau com ela na garupa da moto. Eu falei pra vocês que eu ia dar uma volta com ela bem de boa. Só que eu ia treinar o grau, né? Ela é lógico. E, mano, sério. Tá com o cabelo tudo ruim ali. Eu acho que ela vai arrumar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó. Se você gostou, já sabe. Vamos carimbar o dedo no like. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.